E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Lardes Mobile e nesse vídeo nós faremos aqui o desafio limitado Dark Disaster Fase de número 4 da Bruxa Boneca Então, vamos lá? Então, pelo que eu vi aqui, pessoal, ele tá usando várias combinações, né? Que... uma delas é... Arauto da Luz Eles tão colocando esse polvo negro em todos Aí você pode fazer... variar Você pode colocar a... prima dona Aí eles trocam esse Arauto da Luz pelo Perseguidora Ou tem outras combinações que eu vi colocando a Rainha das Neves Então você vai tentando Então eu vou tentar essa combinação aqui Vamos ver se vai E o modo vai ser sempre semi-automático Porque eu gosto de... de guardar os especiais pro finalzinho Deixou Ah, caraco, não vai Nossa Deixa eu usar o que? O Healing Aí vai enchendo até... Chega no... na fase 2 Aí chegou Hum... aí depois... esse aqui Será que... ah não, não chega Que droga Marionete Hum... Vamos, 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 vamos Aê! Eu vou acumular aqui o especial Agora o que vai pesar vai ser a fase 3, né? Então todos os especiais cheios Aí 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 Marionete Aí deixa eles atordoados Oh, 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 ferrou, ferrou, ferrou Aí eu vou usar o O Arauto da Luz Vamos bater esses palhaços aqui primeiro Agora sim Caraca, mano, morre logo, velho Vamos Arauto da Luz Vou usar agora o modo automático Para soltar os especiais mais rápido Agora sim, agora está tudo muito focado O Arauto da Luz O Arauto da Luz O Arauto da Luz Essa combinação Então é isso, gente Espero que vocês gostem do vídeo Aguardem os próximos episódios Que eu farei do episódio número 5 e 6 Então... Valeu!